O maior vulcão ativo do mundo, o Mauna Loa, no Havaí, entrou em erupção pela primeira vez em quase 40 anos. O fluxo de lava está contido principalmente no cume, mas os moradores foram colocados em alerta e avisados sobre o risco de queda de cinzas. O Serviço Geológico dos Estados Unidos disse que a situação pode mudar rapidamente. O nível de alerta do vulcão também foi atualizado de advertência para alerta, a classificação mais alta. Nenhuma ordem para deixar o local foi emitida e é improvável que áreas povoadas sejam afetadas nesta fase, de acordo com as autoridades de emergência. Ele entrou em erupção às 23h30min, domingo, dia 27, no horário local, 6h30min, de segunda-feira, no horário de Brasília, o Mocu, a caldeira do cume do vulcão. As caldeiras são cavidades que se formam abaixo do cume no final de uma erupção. Isso aconteceu após uma série de alertas de que uma erupção era possível em decorrência da ordem de terremotos recentes na região, envolvendo mais de uma dúzia de tremores reportados no domingo. Um aviso de queda de cinzas, que pode contaminar o abastecimento de água, matar vegetação, irritar os pulmões, estava em vigor na área ao redor do vulcão durante a noite, mas já foi suspenso. Com base em eventos anteriores, os estágios iniciais de uma erupção do Mauna Loa podem ser muito dinâmicos e a localização e o avanço dos fluxos de lava podem mudar rapidamente, diz a USGS. Se a erupção migrar para além das paredes da caldeira do cume, os fluxos de lava podem descer rapidamente, acrescentou o órgão. De acordo com a USGS, o Mauna Loa entrou em erupção 33 vezes desde 1843. A última erupção foi em 1984. Enviou fluxos de lava a 8 quilômetros de Ilo, a cidade mais populosa da ilha. Mais a população do Havaí, mais o que dobrou desde 1980, chegando a cerca de 200 mil habitantes. O Departamento de Defesa Civil alertou que os moradores podem enfrentar um desastre de lava. Ela alertou que os fluxos de lava representam risco para Ilo e Kona, outro grande centro populacional, acrescentando que os gases vulcânicos podem causar problemas respiratórios nos moradores. O Mauna Loa é o maior vulcão ativo do mundo. Existem outros vulcões maiores, mas estes são classificados como adormecidos, o que significa que não entram em erupção há muito tempo, ou extintos, o que quer dizer que é quase certo que não entrarão em erupção no futuro. O Mauna Loa compartilha a ilha com o Mauna Kea, que é a montanha mais alta do mundo, quando medida a partir de sua base submarina, a quase 6 mil metros abaixo da superfície do oceano. O Mauna Kea, que é a montanha mais alta do mundo.